Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado nesta quarta-feira dia 23. O que aconteceu hoje no mercado? Bom, começando nos mercados internacionais, uma aversão a risco, ou seja, a gente vinha acompanhando, tem um viés de resistência ali, um viés autista, mas não consegue evoluir. Chega na resistência, não consegue deslanchar. E hoje tivemos um dia de realização, a gente já vinha tentando ali o mercado e dessa vez não resistiu, não teve jeito. Índice S&P 500,09 de queda, Nasdaq 1,60, então provavelmente o Nasdaq volta de novo ali para a região de resistência que estava se afastando. O índice S&P chega ali provavelmente ali na média móvel de 21 e o Ibovespa não resistiu e acabou fechando abaixo dos 129,300. Mas um dia, então hoje o Ibovespa, ao longo do dia, perdeu 130, perdeu 129,300, perdeu 129 mil pontos e aí recupera um pouquinho e fecha acima dos 129 mil pontos. Aí você fala assim, e aí? Bom, a partir de agora não dá mais para ficar inventando. Vamos colocar uma tendência de baixo, Ibovespa entra em tendência de baixo, só que olha o ponto, como está difícil a leitura. Em um cenário onde você teria aversão a risco, o que você poderia imaginar, por exemplo, das small caps? Que hoje também cairia, inclusive poderia até cair mais. O contrário. O índice small caps, por exemplo, hoje ficou no 0 a 0. E nós vamos ver, eu vou detalhar isso aqui, que esse movimento das small caps não perdeu o suporte anterior. O Ibovespa perdeu. O Ibovespa marcou mínima das últimas semanas. Mas vocês vão ver que as small caps, não. E os outros índices setoriais, também nem todos. Então, é um cenário de difícil leitura. Então, pelo sim ou pelo não, tendência de baixo com cenário de cautela. Esse é o ponto que a gente precisa, a partir de agora, ficar atento a isso. Tá bom? Então, esse é o resumo. Vamos olhar agora os gráficos. Começando com o S&P 500. Então, a gente viu aqui o S&P 500, hoje, devolvendo. Testou a média móvel de 21. Então, claramente, aqui, realização. O Nasdaq, também voltou para a região de resistência. Realização. O índice small caps, começou abaixo da média. Aí você fala assim, ô Pirina, mas deixou um candle aqui. Não pode ser um candle de reversão? Pode. Pode ser um candle de reversão, como era o de ontem. Então, por ora, a princípio, realização. Tudo bem. Ok. E o Ibovespa nessa história? Bom, o Ibovespa nessa história, o que a gente vê aqui é isso. Confirmou o zigue-zague. Não tem mais o que falar. Bateu aqui próximo, já, do 129,400. Chegando na média móvel de 200. Pode ser o fim desse movimento de queda? Pode ser que hoje a gente escreva ali. Começou uma tendência de baixa, mas como já chegou na média aqui, ele volta a subir? Pode. Mas não dá para dizer que o índice está indefinido quando ele fica testando novas mínimas. Então, vamos falar assim, pela teoria, não dá para falar que não está em tendência de baixa. Mas na prática, quando a gente vai olhar, o Ibovespa em dólar também está em baixa. Repara, está na mínima. Assim como o Ibovespa, na mínima das últimas semanas, pelo menos. Quando a gente vai olhar agora as small caps, é aqui que eu falo para vocês que não dá para dizer que está tudo embaixo. Olha as small caps. Você vê as small caps, olha, fechou na próxima máxima. Não perdeu a mínima. Então, está em tendência de baixa? Sim, está em tendência de baixa, mas segurou. Quando você olha o índice industrial, está acima da média de 21. Não perdeu suporte. Quando você olha para o índice de materiais, não perdeu suporte. Nem a mínima recente. Quando você olha para o índice de energia, testou, o suporte não perdeu. Fechou na máxima, deixando um candle de reversão. Índice de consumo, também. Se você for olhar aqui, da mesma forma. Não perdeu suporte. Índice imobiliário, também não perdeu suporte. Índice financeiro, não perdeu suporte. Então, tudo bem, eles já estão em tendência de baixa. Mas se você for parar para pensar, o Ibovespa, só por uma questão técnica, ele está em baixa. Mas hoje não foi um movimento onde a perda de suporte foi generalizada a ponto de começar a impactar e trazer mais aversão a risco. Foi somente isso no Ibovespa que a gente percebeu. Então, esse é o ponto que é importante a gente entender. Nós vamos ali entender que... Vamos classificar, vamos trazer o Ibovespa para os demais índices setoriais que estão todos em tendência de baixa, ou a maior parte deles, como a gente já viu. Mas isso não quer dizer que vai acentuar o movimento baixista, porque os outros índices estão segurando ainda em cima de suporte. Então, você tem apenas o Ibovespa testando e perdendo ali essa região. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e amanhã tem mais. 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 Um grande abraço e amanhã tem mais.